Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Sorrindo pra vida, nessa manhã de terça-feira, 4 de fevereiro. A gente começa o nosso Sorrindo pra Vida. E olha, vou já conversando com quem tá em casa. Esse nosso sinal, Márcio Mendes. Bom dia! Você tá bem? Eu tô bem. Eu não estou bem, nem você. Eu acho que não. Eu estou dividido. Hoje eu acordei dividido. É, eu também tô bem dividido. Márcio, seguinte, conversar com quem tá em casa. Ontem, pela tarde, às 18 horas, na hora do nosso terço, estávamos transmitindo ali direto da ermida. E o nosso sinal passa aqui pela central técnica, onde nós chamamos o Master. E ali é onde deu um raio muito forte aqui em Cachoeira Paulista. Não sei se você acompanhou, às 18 horas. E nós tivemos um problema na parte dos nossos equipamentos. Eu acho que a gente vai conseguir, acho que é melhor a gente fazer um ajuste de câmera. Se a câmera puder subir um pouquinho e pegar o seu rosto. É, ó. É, porque do jeito que tá, é o normal. Mais um pouquinho. É, olha só. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mas eu foquei. Aê! Muito bem! Essa é a TV Canção Nova. Estamos ao vivo pra todo o Brasil. E pra você que tá pela rede Canção Nova de rádio e que não percebeu essa situação, né? Porque pelo rádio você só escuta a minha voz. Nós estávamos assim decidindo se nós reprisávamos um programa, né? Eu não percebi, a pessoa não tivesse percebido. E nós estávamos conversando aqui, eu e o Márcio. Esse ajuste na câmera do meio também, por favor. Ajuste na câmera do meio. Isso. Aí agora a gente consegue conversar. Pronto. O que o mais importante é o que eu tava conversando aqui com o Márcio. É que a mensagem chegue ao coração de quem tá acompanhando em casa. Não é isso, Márcio? É isso aí. Graças a Deus. A Canção Nova sempre dá a precedência pra palavra de Deus. Importa-nos escutar. Tanto que muitas pessoas não têm a possibilidade de acompanhar o Sorrindo pra Vida, mesmo em vídeo, vendo. Tem muitas pessoas que deixam a sua televisão sintonizada na Canção Nova e precisam sair pra fazer os seus trabalhos. Fazer, é verdade. Outras pessoas acompanham a palavra de Deus através do YouTube, através do Canção Nova Play, mas em meio às suas atividades físicas, inclusive. Mas estão ali ouvindo porque importa escutar o Senhor, importa escutar a Deus. Graças a Deus nós temos aí também o apoio da imagem nessa escuta. Mas hoje nós vamos fazer uma adaptação. Estamos quase vencendo, a lista tá descendo. É, e enquanto nós estamos aqui, os técnicos estão de plantão e também pra troca deste equipamento. Mas poderíamos estar colocando no ar um programa gravado e optamos por fazer ao vivo, porque a graça de Deus quer alcançar o coração de tanta gente, não é isso, Márcio? Essa faixa aí é um detalhe. Tá certo. E eu também dou essa notícia porque muitos participam, acompanham a Canção Nova e também participam pelas redes sociais, né, Val? Vão mandando as suas mensagens ali, olha, tava acompanhando o texto, saiu do ar, aconteceu alguma coisa. Nós estamos aqui em Cachoeira Paulista, que a cidade, né, até nós temos o Centro de Previsão do Tempo aqui, né? De Pesquisas Espaciais. De Pesquisas Espaciais, o CPTEC-IMPE, em Cachoeira Paulista, porque essa região, a incidência de raios é muito grande. Até ele foi instalado aqui por causa disso. E ontem nós tivemos uma chuva forte, né? É isso mesmo, bom dia pra todos. Bem-vindo ao Sorrindo pra Vida. Eu acho mais... Nossa, eu já tô inteira na tela praticamente, gente. Coisa boa. Se não, hein, Paula, eu acho que esse negócio é pessoal, hein? É, porque eu tô completa. Eu tava dividida, né? Mudou ali pra imagem da Valdênia, olha lá, ó. É o Elisa, olha ele. Mas bom dia a todos que rezam conosco nesta hora, Deus os abençoe. Eu acho lindo isso na Canção Nova. Nada para a evangelização, gente. E nada para o poder de Deus. São obstáculos que muitas vezes vêm pra tirar nossa paz. São coisas que fogem também ao nosso controle, porque como a Paula tava explicando pra vocês, foi um raio, e foi muito forte. Eu estava aqui na Central do Jornalismo, tava me preparando pras aulas que iam começar lá no Instituto Canção Nova. Eu confesso que eu fiquei até meio receosa de descer, porque foi muito forte o estrondo. Então nós estamos aí sob as consequências dessa realidade. Mas dizer pra você, nada para o nosso compromisso com a evangelização. E Deus também é assim. Nada para o poder de Deus na nossa vida e na nossa história. Então já quero convidar você, vem com a gente. Vamos participar, vamos rezar. Vamos fazer a experiência do poder de Deus, que é muito mais forte que esse raio aí, tá bom? Então já quero te convidar a rezar com a gente nesta manhã. O nosso e-mail é sorrindopravida.com Sorrindo pra vida, arroba canção nova.com Twitter e Instagram, arroba sorrindo pra vida. Agradeço a todos os sócios que vão nos dando notícia, que vão dizendo, na minha cidade não tô conseguindo sintonizar, tá com uma faixa, a tela tá dividida. Então vocês vão dando também esse feedback pra nós, e a gente da melhor maneira possível vai tentando solucionar todos esses problemas, tá bom? Somos família mesmo, Deus abençoe você. Tem testemunhos, vou pedir pro Márcio pra depois se preparar, a Paula vai terminar de apresentar a bancada, mas tem testemunhos lindos a respeito da medalha das duas cruzes, e de outros materiais de evangelização da canção nova. Então já quero te convidar também a deixar aqui o seu testemunho, que vai aumentando a nossa fé no poder de Deus, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso Sorrindo pra Vida. Márcio, já tem a palavra de hoje? Tenho. Isaías 50, versículos do 7 ao 11. Isaías capítulo 50, versículos do 7 ao 11. É Deus quem nos fala por meio da sua palavra. E eu já anotei aqui, e olha quem tá aqui com a gente, o Emanuel e o Arthur, pra animar esse Sorrindo pra Vida nessa terça-feira. Bom dia, Emanuel. Bom dia, já está animada, né? Diante das adversidades, o que devemos fazer sempre é ter essa capacidade de rir delas, né? De poder se alegrar e encontrar um motivo de alegria mesmo, né? Isso nos mostra que é aquilo que nós ouvimos sempre. Sempre e em tudo um olhar de esperança. Então nossa vida também tem essas adversidades, mas a gente acaba brincando, rindo, né? Tentando solucionar, né? Solucionar, é claro, fazer a nossa parte. Confiar em Deus, mas agir, né? Essa é uma fé com obras, ou seja, é orar a ação, por isso que chama-se oração. É orar diante da ação também que nós realizamos. E viver essa experiência tão querida que eu vi aqui nos bastidores, o gente, antes de entrar no ar, e vi depois. Que é a fraternidade, a alegria. E quantas vezes nos casamentos, por exemplo, acontece algo desse tipo, né? Pequenas interferências, e ao invés dos casais ali rirem, né? Brincarem. Às vezes a briga acontece, né, Márcio? E hoje, de repente, Deus já está falando com você através dessa situação que a TV Câncer Nova está passando, né? Porque na nossa vida também acontece assim. Mesmo que a gente reze bastante, seja fiel a Deus, às vezes raios, dá uma interferência que talvez impede de estar tudo perfeito. Mas a gente não pode esperar que tudo seja perfeito para que a gente realize algo. Tem gente que espera estar tudo bem para começar a rezar. Tem gente que espera que o dia está maravilhoso para fazer alguma coisa. Não, não espere... Espera as coisas todas darem certo para ser feliz. Exatamente. Então não espere as coisas estarem todas perfeitas, encaixadas, para você começar a realizar algo, para você começar a rezar. A oração é a porta da fé. A oração é o remédio do coração. Começo com essa frase do Papa Francisco, repito para mim e para você. A oração é a porta da fé. A oração é o remédio do coração. Então, se você hoje já acordou aí com as suas lutas, suas batalhas, vamos orar? A gente vai orar aqui pela canção nova, por você que manda as suas intenções. O Arthur está aqui também. Bom dia, Arthur. Bom dia, tudo bem? Como já falaram aqui também, né? Eu presenciei, eu vi esse pensamento. A gente coloca para reprisar, a gente faz ao vivo. E quando o Márcio falou, eu vi no meu coração assim, a gente tem que ser muito sensível à voz de Deus. Porque Ele fala baixinho assim, Ele fala suave. Porque seria mais sensato, né? Reprisar o programa, que teria mais qualidade. Só que a mensagem é de hoje. É hoje. Deus nos deu hoje para viver, para ser feliz, né? E a gente faz disso a nossa oração. Já é oração, né? Já. A vida é oração e é bom mesmo. Deus fala baixinho, Val, mas Ele fala. Mas Ele fala. E como o Arthur disse, a gente precisa dessa sensibilidade para ouvir a Deus. Quero agradecer a Deus por tantos feitos. Tantos feitos em nosso meio. Coisas no ordinário do nosso dia, no ordinário do dia dos nossos irmãos. Mas coisas que para nós são milagres. E a gente aprendeu aqui no Sorrindo para a Vida. Milagre é tudo que Deus toca. E nós nos maravilhamos com esta realidade. Então, quantas maravilhas o Senhor tem feito? Quantos milagres o Senhor tem feito? Vou trazer dois. Uma é bem curtinha, é o da Gabriela. Uma é um pouco extenso, mas é um testemunho lindo de uma família. A Gabriela, ela começa dizendo assim. Bom dia. Me chamo Gabriela, sou sócia. Resido em Gravatá, no Pernambuco. Meu testemunho é da medalha das duas cruzes. Comprei a medalha para o meu marido num domingo. E na quarta-feira, ele teve um grande livramento. Ele é caminhoneiro e estava com a carga de troncos de eucaliptos. Quando subia uma ladeira e, de repente, o caminhão começou a voltar de ré, sem freio. Desgovernado. Mas Deus estava o tempo todo com ele, com meu esposo, diz ela. E o livrou de cair dentro de um açude ou até mesmo de virar o caminhão. Só tenho a agradecer a Deus por este livramento e por esta inspiração da medalha das duas cruzes, que vai realizando tantas graças na nossa vida, no nosso cotidiano. Deus a abençoe, porque esta palavra se cumpriu. Pois aquele que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Obrigada, viu, Gabriela, de Gravatá, no Pernambuco, por este testemunho. E aí eu me uno a um testemunho de uma família que diz assim. Bom dia, Márcio Mendes e equipe do Sorrindo para a Vida. Hoje quero testemunhar a graça e o milagre de Deus na vida do meu filho, Samuel. Pois Deus é bom e escuta seus filhos que clamam por sua misericórdia. No dia 25 de agosto de 2019, no Hospital Santa Marça, em Taguatinga Sul, Distrito Federal, Samuel nasceu de 37 semanas de gestação. E apresentava apenas um desconforto respiratório comum em bebês. Samuel tinha dificuldade para fazer a troca dos gases carbônico para oxigênio. Então foi transferido para UTI e mantido lá, durante todo o dia. Conversamos com a médica plantonista, é o pai que está relatando, viu, que nos disse que é muito comum em bebês nascer com esta dificuldade. Na manhã do dia seguinte, no dia 26, logo cedo, a enfermeira disse que estavam nos chamando lá na UTI neonatal. Ao chegarmos, fomos impedidos de entrar, pois a médica estava cuidando do Samuel, realizando neles alguns procedimentos. E ela nos falou que ele tinha evoluído para uma piora muito significativa. E que o estado, naquele momento, era gravíssimo. Samuel teve um pneumotórax, acho que é isso, que é a pressão do ar no pulmão, impedindo a troca dos gases. Foi um colapso. Ele foi entubado, passou por vários procedimentos e as situações só foram piorando. Ainda naquela manhã de agosto, ele começou a ter falência múltipla dos órgãos, coração, rins e fígado, sendo indicado para diálise. E a situação de Samuel ainda foi piorando. Na terça-feira, dia 27, o quadro evoluiu para um choque séptico refratário, com edema generalizado. E ele foi aqui narrando todas as realidades. E ele diz, por fim, no dia 28, o Samuel teve uma piora ainda maior. Já estávamos sem esperança. Quando uma pessoa, fomos a uma paróquia, e lá na secretaria da paróquia, nos deram o terço da medalha das duas cruzes e nos ensinaram a rezar. Começamos a rezar, então, incessantemente pela vida de Samuel. E a situação dele ainda foi piorando mais. Fomos rezando e clamando a intercessão. Sempre rezando o terço da medalha das duas cruzes e pedimos a intercessão de Padre Léo. E os rins de Samuel começaram a funcionar. Quando nós pensávamos que já não havia jeito, por incrível que pareça, ele foi melhorando. Mas um dia os médicos disseram assim, Olha, se vocês quiserem fazer só um tratamento paliativo, seria bom, porque ele começou a apresentar um quadro de hidrocefalia e teria de passar por cirurgia. E nós falamos assim, não vamos desistir do nosso filho. E seguimos em frente, rezando o terço da medalha das duas cruzes e clamando esse milagre, mesmo sabendo que para a medicina não havia esperança alguma. Os médicos diziam que a vida do nosso filho seria por alguns dias apenas. Mas pela graça de Deus, nós alcançamos este milagre. Após 94 dias de UTI, sem esperança alguma de melhora, sem melhor esperança da parte dos médicos, com a possibilidade muitíssimo remota de que ele melhorasse, mas com muitas sequelas, Samuel recebeu alta, sem sequela alguma. Aquele diagnóstico de morte ou de sequelas não se confirmou. Hoje Samuel está com quatro meses de vida e para a honra e glória do Senhor, ele sobreviveu. Temos certeza de que foi pela oração do terço da medalha das duas cruzes, clamando esta melhora para o nosso filho. Deus realizou um grande milagre. E aí o pai dele encerra assim, por mais difícil que seja a situação, nunca desistam de acreditar que existe um Deus misericordioso que ouve as nossas orações. É o Carlos Eduardo de Samambaia, do Distrito Federal. E ele foi dizendo, ele usou até muitos termos técnicos, Márcio, no e-mail, para descrever algo que eu soltei aqui, que eu pulei, mas o menino, além de ter hidrocefalia, teve hemorragia cerebral, falência múltipla dos órgãos, como nós falamos, coração, rins. Entre todas as realidades, passou nesses 94 dias, por duas cirurgias, drenagem no pulmão, drenagem no cérebro, e eu vou repetir o final que ele disse. Após 94 dias de tudo isso, que eu narrei aqui, Samuel recebeu alta. Os médicos não constataram nenhuma sequela. Ele nasceu e passou por tudo isso. Os médicos não constataram nenhuma sequela. Aquele diagnóstico de morte, ou de sequelas, não se conformou. Hoje Samuel está com quatro meses, e ele fez questão de esperar os quatro meses, para realmente constatar todo este milagre. E ele diz, por mais difícil que seja a situação, nunca desistam de acreditar, que existe um Deus misericordioso, que ouve nossas orações. Um dia, os apóstolos perguntaram para Jesus, esse homem cego, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, é para que nele se manifeste a glória de Deus. porque o Samuel terá uma história para contar que muitos de nós não temos. Essa família fez uma experiência profunda da glória, da força de Deus. porque onde a dificuldade é grande, maior ainda é a manifestação da força do Espírito Santo, da força divina. E a fé faz isso conosco, que você enfatizou a partir do texto deste pai. A fé nos faz ir até o fim. A fé não nos permite desistir no meio do caminho, porque todos os sinais nos avisam que é hora de desanimar, que é hora de abandonar, que é hora de largar, que não há mais o que fazer. Você já passou por situações em que você pensava, pensava, não há mais o que fazer, mas o seu coração te mandava ir em frente. É isso o que a fé faz conosco. É essa a força invisível que nos é dada no batismo. Às vezes nós não sabemos de onde vem tanta força. Graças a Deus, seus pais batizaram você. Graças a Deus, você viveu o seu batismo. E graças a Deus, em momentos assim tão difíceis, uma luz brilha, no meio da escuridão. E é o suficiente para nos levar para fora desse túnel de trevas. Amém. Então, bendito seja Deus por esse testemunho tão forte que nós escutamos. A Paula estava mostrando aí para você o terço da medalha das duas cruzes. Não é? O que esse terço tem de diferente? É o terço, gente. É o santo terço. Mas nós temos ali alguns elementos que nos ajudam nesta oração de libertação. Então, a cruz que nós temos ali é uma cruz da Canção Nova, que é a cruz do sangue de Cristo, porque na Canção Nova sempre foi muito forte a devoção ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu de todos os nossos pecados, que nos libertou das garras do demônio. Por isso, no verso dessa cruz, você vira para nós, Paula? Está ali esse clamor. O sangue de Cristo me proteja e livre de todo o mal. Vamos repetir? O sangue de Cristo me proteja e livre de todo o mal. O que mais esse terço tem de diferente? A medalha das duas cruzes, que está ali nele também. Muitas pessoas usam a medalha como nós mostramos aqui no seu pescoço, porque ela traz ali a oração e a palavra de Deus. A Paula está mostrando aí a face que tem a palavra de Deus, porque você se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E a cruz sempre presente, porque pela cruz do Senhor nós fomos salvos. E do outro lado, nós temos a oração de libertação, a oração do exorcismo também acompanhada acompanhada do sinal da Santa Cruz. Como a cruz está na frente e está no verso, por isso essa medalhinha recebe o nome de medalha das duas cruzes. E eu tenho aqui na minha mão o encarte com uma sugestão de oração ao modo bizantino. Porque às vezes a gente fala a oração do terço bizantino, mas não é. É um jeito fácil de falar. A oração do terço essa é a oração do terço. Nós usamos as contas do santo terço para fazer uma oração ao modo bizantino. Não é? Ah, é errado chamar terço bizantino? Não. É um jeito mais abreviado, né? De dizer, explica. Mas são orações feitas ao modo bizantino. E esta oração da medalha das duas cruzes está explicada aqui passo a passo aonde nós vamos recorrer a uma das invocações mais antigas e poderosas do cristianismo que é a invocação do nome de Jesus. E começa essa oração do terço da medalha das duas cruzes com um clamor da proteção divina. Gente, uma oração poderosíssima de clamor à proteção de Deus. E aqui você vai ter a oportunidade de saber direitinho. Então, quando você adquire o terço, só para você saber, tá? Quando você adquire o terço, esse envelope no qual o terço vai, já vai aqui o mapinha ensinando você como fazer esta oração. Que, graças a Deus, muitos têm acompanhado a que nós fizemos aqui no Sorrindo para a Vida na internet. Aí, se Deus quiser, logo, logo, estaremos gravando novamente para colocar à sua disposição essa oração para que nós possamos rezar juntos, né? Tá combinado. E está à disposição, então, na loja virtual, né, Val? Isso. Loja.cancionnova.com Ou você pode ligar 12-318-626-00. Nós vamos rezar. Vamos rezar. Deixa eu só mandar um abraço porque nesse testemunho, o Carlos Eduardo, né, que nos enviou, ele disse assim que o terço da medalha das duas cruzes foi a secretária da paróquia. A paróquia Nossa Senhora de Fátima em Taguatinga Sul. Ele chegou lá na paróquia com toda a situação do filho dele e ia colocar a intenção da Santa Missa pela saúde do filho e a secretária falou assim eu tenho alguma coisa para te ajudar. Toma esse terço aqui, essa oração e reze pela cura do seu filho. A cura vai acontecer. Paróquia que eu já frequentei. Paróquia que você já frequentou, Márcia. Há muitos anos atrás várias vezes participei da missa ali e isso nós estamos falando de 88, 89. Um abraço então para todos dessa paróquia e da secretária e eu fiquei emocionada porque a gente faz a experiência muito provavelmente essa secretária ela fez a experiência com o texto da medalha das duas cruzes. E ela divulgar, né? E ela deu a ele o texto e a oração para que ele pudesse fazer e nós hoje estamos tocando nesse testemunho. Então, obrigada a todos que vão testemunhando assim, anonimamente também e nós vamos dessa forma espalhando a graça de Deus. É assim que a graça acontece. Somos todos evangelizadores, né? Somos todos evangelizadores. A gente vai vendo você divulgar o Sorrindo para a Vida para outras pessoas porque você experimentou a graça de Deus aqui pela TV Canção Nova e assim você vai levando. Ontem nós estávamos falando qual é a nossa missão qual é a nossa carreira, né, Márcia? Proclamar a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão e você tem aí a sua também. Manuel vai nos ajudar junto com Arthur para preparar o nosso coração para esse momento lindo que é da Palavra de Deus. Vamos. Vamos então, vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos ouvir com atenção essa palavra que certamente vai continuar a realizar uma obra que Deus já está falando conosco. Que essa canção também fale ao teu coração que seja uma oração. Quando o Márcio trouxe essa experiência da cruz e da oração ao sangue de Jesus nós queremos clamar esse sangue sobre nós para nos proteger nesse dia de todo o mal para nos lavar de todo o mal. Que o sangue do Senhor esteja entre nós e o perigo. Amém. sangue de Jesus jorrado lá na cruz caia sobre todo o meu ser vem inebriar-me curar e libertar-me recai em mim com teu poder O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração que lava as minhas vestes me dá salvação O sangue do Cordeiro O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Mais uma vez peça Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo No poder do teu sangue, Senhor No poder do teu sangue Selamos cada um de nós No poder do teu sangue No poder do teu sangue Láclamos este lugar No poder do teu sangue Rompemos toda a ação do mal No poder do precioso sangue de Jesus Somos livres Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Isaías capítulo 50 Versículos do 7 ao 11 Assim nos diz a palavra de Deus O Senhor Deus é o meu aliado Por isso jamais ficarei derrotado Fico de rosto impassível Duro como pedra Porque sei que não vou me sentir um fracassado Não vou me sentir um fracassado Ao meu lado está aquele que me declara justo Quem vai demandar contra mim? Quem será meu adversário que venha enfrentar-me? Eis meu advogado, é o Senhor Deus Quem vai condenar-me? Eis todos eles apodrecendo com a outra A traça os vai devorar Se alguém de vós teme o Senhor E escuta o que diz o seu servo Mesmo caminhando no escuro Sem luz que o ilumine Confie no nome do Senhor Ponha em Deus a sua esperança Vós, porém, que acendeis o fogo E preparais setas incendiárias Tereis de ir com a fornalha do vosso fogo Com as flechas que acendestes É por mim que isso há de acontecer No sofrimento morrereis Vós, porém, que acendeis o fogo E preparais setas incendiárias No sofrimento morrereis Diz o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Essa é a palavra que nós queremos proclamar nesta manhã O Senhor Deus é o meu aliado É com Deus que eu tenho uma aliança Num mundo onde tantas pessoas Têm ingressado num caminho tenebroso Num caminho escuro, gente Que a internet, ela é uma bênção Mas ela também pode ser uma maldição Pela internet você tem acesso a tanto conhecimento bom Você conversa hoje facilmente E praticamente gratuitamente Inclusive vendo a pessoa do outro lado do mundo Numa chamada de vídeo A vovó e o vovô que estão longe Vêm os netinhos Conversam com seus filhos Amigos de longa data E que há muito tempo não se encontram Podem se ver Podem conversar Podem trocar mensagem todos os dias É uma bênção Mas pode se converter numa maldição Quanta gente hoje, infelizmente Acessando esse lado obscuro da internet Inclusive fazendo aliança, fazendo trato Fazendo pacto com o mal O nosso pacto é com Deus E nós não podemos ter medo Inclusive desta expressão Porque tem tanta gente que associou a palavra pacto Ao demônio, ao maligno Que às vezes quando a gente fala De um pacto com Deus A pessoa até tem um arrepeio O nosso pacto é com Deus Nós temos um pacto com Deus Nós temos uma aliança com Deus Indissolúvel, inquebrável, eterna Nós temos um trato com Deus Que nos foi dado no nosso batismo Eterno, inapagável Nem o inferno pode tirar de nós A marca que nós recebemos no nosso batismo Esse trato, esse pacto, essa aliança é eterna? Eterna Mas como nós vivemos aqui no dia 2 de fevereiro Muitos de nós que fizemos um compromisso com Deus Na Canção Nova O fizemos de forma definitiva O fizemos para sempre Mas apesar de ter feito o definitivo Ter feito para sempre De ano para ano No dia 2 de fevereiro nós renovamos Deus não precisa que nós renovemos Nós é que precisamos renovar Porque somos nós quem esquecemos O trato, o pacto, a aliança que nós temos com Deus E veja, não adianta Renovar a cada dia 2 de fevereiro Se passarmos o ano inteiro negando O trato, o pacto, a aliança que nós temos com Deus É um compromisso para sempre Mas que se renova todos os dias Todos os dias E a partir desta palavra você pode dizer O Senhor Deus é o meu aliado Eu tenho um aliado Quem é o aliado? Aquele com quem eu fiz uma aliança Aquele com quem eu fiz um trato Aquele com quem eu fiz um pacto Não é? Tanto que a gente chama lá no cartório de pacto nupcial É um pacto A gente faz o documento É um acordo mesmo Não é? A aliança é um pacto É um acordo Existe um entre nós e Deus Entre Deus e nós O Senhor Deus é o meu aliado Se eu tenho Deus como meu aliado Eu jamais ficarei derrotado Quem acredita até o fim Não será derrotado Esse testemunho que nós escutamos nesta manhã De uma família Que escutou Inclusive Logicamente Os médicos disseram aquilo que Os aparelhos apontavam Aquilo que a técnica Mandava dizer Essa criança não tem mais jeito Essa criança está perdida Se sobreviver Terá inúmeras sequelas Os médicos foram irresponsáveis? Não Eles fizeram bem o papel deles A técnica A pesquisa O estudo Toda a avaliação que eles fizeram Os inúmeros exames mostravam Que aquela criança não tinha chance de sobreviver E se sobrevivesse Olha, seria muito difícil a vida dela Mas como diz a palavra de Deus O Senhor Deus é o meu aliado Por isso jamais ficarei derrotado Acredite até o fim Acredite, 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 acredite Confie, 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 confie Não fique de braços cruzados Confie em Deus e vá à luta Faça tudo que está ao seu alcance Quando disserem para você Não tem mais jeito Confie em Deus e continue fazendo a sua parte Quando que eu estou dispensado de lutar, Márcio? Quando você não tiver mais nenhum recurso Quando você tiver chegado ao fim das suas forças Quando a situação tiver se extinguido por ela mesma Aí você está dispensado de lutar Até lá, meu querido Você só tem um jeito de descobrir É indo até o fim Fazendo tudo como se tudo dependesse de você Mas sabendo que depende de Deus Os médicos fizeram tudo O que dependia deles para salvar esta criança Os pais fizeram tudo o que podiam para salvar esta criança E apesar de tudo o que eles tinham feito Qual foi o diagnóstico médico? Não há o que fazer mais Não há mais o que fazer Quando o diagnóstico é Não há nada mais que a gente possa fazer Aí termina a parte do ser humano E começa a parte de Deus Porque eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance Deus pôde dar o que não estava ao alcance deles A salvação desta criança E pode ser que muitos que nos acompanham agora E rezam conosco Digam Eu também fiz tudo o que estava ao meu alcance E apesar de tudo o que eu fiz O resultado que eu recebi Não foi o mesmo, Márcio Que esse testemunho relatou para nós Fique tranquilo Fique tranquila Fique em paz Porque você vai colher ainda os frutos Da dedicação que você fez Talvez você perdeu para esta vida Mas você ganhou para a eternidade Teve que se despedir De forma breve, né? Não teve muito tempo para se despedir Teve que antecipar a despedida Teve que se contentar com poucos dias De convivência Porque todo tempo que a gente passa ao lado De quem a gente ama é pouco Nós queremos sempre mais Talvez você teve que passar por isso Para não perder para sempre Para não perder na eternidade Não amargure o seu coração Porque você não consegue contemplar A vitória do Senhor nesta circunstância Ponha a sua fé em Deus Confie no Senhor Como diz aqui a palavra Mesmo caminhando no escuro Talvez você se sentiu assim Sem chão Caminhando no escuro Sem luz que te iluminasse As pessoas traziam palavras boas Mas isso não servia de nada para você Tentaram te distrair Tentaram te distrair Te levaram para passear Te deram presentes Te ofereceram tratamento Fizeram de tudo Para iluminar você naquela situação Mas você sentia mesmo O vazio da escuridão Mesmo caminhando no escuro Sem luz que ilumine você Confie no nome do Senhor Ponha em Deus a sua esperança Diz a palavra do Senhor O Senhor Deus é o meu aliado Por isso jamais ficarei derrotado Fico com meu rosto impassível Duro como pedra Como assim indiferente? Como assim frio, distante? Não O rosto firme O rosto sólido De quem confia A dor às vezes endurece a nossa face Mas nós não vamos entrar no desespero A face de uma pessoa desesperada Não é uma face Firme como a pedra não A gente bate o olho Numa pessoa que está desesperada E a gente nota E o rosto dela muda muitas vezes Fico com meu rosto impassível como pedra Porque eu não vou mudar a minha confiança Por causa das coisas que eu estou escutando Eu não vou deixar de confiar em Deus Porque as circunstâncias vão na direção contrária Deus é mais que as circunstâncias Deus é mais do que as palavras que eu tenho escutado De desânimo Mesmo que essas palavras às vezes pareçam tão realistas Se a palavra realista te leva à desconfiança Se ela vai na contramão da fé Desconfie desta palavra Porque uma palavra verdadeira nunca apaga no nosso coração Gente, a chama da esperança A chama do amor A chama da confiança Uma palavra boa Uma palavra boa Ela sempre alimenta a fé, o amor e a esperança Se o que você tem escutado Tem diminuído a sua confiança Tem minado a sua fé Tem esvaziado o amor do seu coração E tem feito com que você pare de esperar De ter esperança Esta palavra não é boa Delete-a da sua vida Põe uma cerca de arame farpado no seu ouvido Para esta palavra não entrar mais no seu ouvido Porque a palavra que a gente dá ouvidos a ela Ela fica no nosso coração Ela desce ao nosso coração Ela põe os seus ovos no nosso coração Você imagine Se você faz ninho para um passarinho Você terá ovos de passarinho E você terá mais passarinhos Se você faz ninho para uma cobra Você terá ovos de cobra E você terá muitas cobras Tome cuidado com o que você deixa fazer ninho no seu coração E a palavra entra pelos ouvidos E vai repousar no coração da gente Por isso, fico com meu rosto impassível Duro como pedra Porque eu sei Que se eu tenho Deus Eu não vou me sentir um fracassado Não se sinta um fracassado Não se sinta uma fracassada Ao meu lado está aquele que me declara justo Quem é? O Senhor Quem vai demandar contra mim? Compareçamos juntos Quem será o meu adversário que venha enfrentar-me? Eis o meu advogado O meu advogado O meu advogado é Deus É o Senhor Deus Quem está comigo Se Deus me defende Quem vai me condenar? Olha, quantas vezes Se eu tivesse dado ouvido aos meus pensamentos Eu mesmo teria me condenado Às vezes o nosso coração É o nosso pior acusador Então eu peço a você Que faça uma experiência diferente Põe a sua confiança em Deus Escute o que Deus diz a você Isso é a coisa mais importante Porque Deus vê saídas que nós não vemos Deus enxerga saídas que os médicos não enxergam Deus vê portas que os especialistas não veem Nós quando dizemos isso A gente não nega o bom trabalho feito Com quem se dedica a servir os outros por amor Principalmente essas profissões ligadas à área da saúde São importantíssimas para o ser humano A gente não nega os recursos A gente sabe quantas pessoas Todos os dias são salvas pelas mãos do médico Através dos tratamentos, das terapias, dos remédios O médico é uma bênção na nossa vida São instrumentos nas mãos de Deus Muitas e muitas vezes Uma pessoa que negligente deixa de tomar o seu remédio Ela não está fazendo um ato de fé Ela está fazendo um ato de loucura E de desobediência a Deus Se o seu médico te recomendou o remédio Você precisa tomar o remédio Fazer o tratamento Fazer o tratamento e fazer direitinho Esse negócio Eu não vou fazer o tratamento porque Deus vai me curar É coisa de gente sem inteligência Se você não está confiando no seu médico Mude de médico Mas não se automedique Não pare a sua medicação Por conta própria Você quer uma segunda opinião De uma pessoa especialista No mal que você está sofrendo? Ótimo, procure Mas não seja negligente Ao ponto de parar a sua medicação Ou de nem começar a tomar Dizendo Ah, eu confio em Deus Eu não vou fazer Porque Deus tem muitos meios Pelos quais Ele nos toca E pode ser que Deus tenha escolhido Tocar na sua vida Por meio do médico Da medicina Mas veja Todos os meios Inclusive os que nos envolvem São meios E todos os meios Têm limitações E por vezes Deus faz questão De nos mostrar Que Ele está além Dos meios Que nós detemos Mesmo dos mais eficazes Deus sabe abrir portas Que ninguém mais pode abrir Então lá no versículo 11 Você tem ali Um aviso Extremamente importante Que diz assim Vós, porém, que acendeis fogo E preparais setas incendiárias Tereis de ir com a fornalha Do seu fogo Com as flechas Que acendestes É por mim Que isso há de acontecer No sofrimento Morrereis Se fizerdes isso Se fizerdes isso Gente Que aviso importante Para aquelas pessoas Que estão atravessando Momentos de trevas Por que momentos de trevas? Porque olha A palavra que vem antes Mesmo caminhando no escuro Sem luz que o ilumine Confie no nome do Senhor Qual é a opção Que você tem Além de confiar em Deus Quando você está Caminhando no escuro Começar a acender As luzes Os fogos Que você deseja Começar a preparar As suas setas Incendiárias Já que eu estou Na escuridão E não há luz Que me ilumine Acendo eu mesmo As luzes Que eu preciso Essa palavra está dizendo Para nós Tome muito cuidado Quando você for fazer isso Que aviso importante Para aquelas pessoas Que estão atravessando Momentos de trevas E procuram sair Para a luz Por si mesmas Que procuram Forçar Portas Quaisquer Para sair daquele estado Em que elas se encontram É aquele tipo de pessoa Que quando recebe Uma notícia ruim Vai em qualquer lugar Que as pessoas Dizem para elas Vai ali que você vai Encontrar a cura Vai ali que tem um fulano Que invoca não sei o que Que acontece não sei o que Não vou dizer os nomes não Mas você entende muito bem Vai ali que tem um fulano Que invoca não sei o que Que baixa não sei o que Que faz tal tipo de procedimento E a pessoa sai de lá Milagrosamente curada Tome muito cuidado Que é na hora Do desespero A gente Corre o risco De negar Até mesmo A nossa fé De negar a Deus Ou até dizer Eu sei que não é Uma coisa de Deus Eu sei que Deus Se desagrada disso Mas eu estou precisando Muito Eu vou lá Isso gente É o chamado Pecado de Idolatria Tem muita gente Que pensa que Idolatria Você ter uma imagem Como uma lembrança Porque as imagens Que nós católicos usamos Nós usamos como lembrança Nós não usamos para adorar Nós não adoramos imagens Mas elas são lembranças para nós Lembranças de pessoas Que foram fiéis a Deus Até ao sangue Resistiram ao mal Até ao sangue E nós gostamos de olhar E lembrar Essa pessoa aguentou Se ela aguentou Eu também aguento Ela foi santa diante de Deus Eu também serei santo Porque a santidade É possível A seres humanos Não é? É para nós Uma lembrança O sinal sagrado Da cruz Que nós temos em casa É uma lembrança Para nós Mas é uma lembrança Também para o diabo Para que entrando Nos ambientes Que ele não respeita E que ele invade Ele tope ali Com a cruz de Cristo E saiba Ele foi derrotado Pelo Filho de Deus Feito carne Humano como nós Jesus Cristo Se fez humano como nós E venceu o demônio Esmagou a sua cabeça É um sinal para ele É um sinal para nós Isso não é idolatria Idolatria É quando você põe O que for no lugar de Deus Estou rezando Estou pedindo a Deus Que me ajude Estou pedindo a Deus Que me salve Mas como eu não tenho A resposta que eu quero Eu vou aqui Eu vou acolá Lá eu vou conseguir Isso é você acender Essas flechas incendiárias O versículo 11 diz Que as pessoas Que fazem isso Procuram essas soluções Por elas mesmas Que elas são comparadas Com alguém Que acende Uma fornalha Estando dentro dela Imagina alguém Chegar para você E dizer assim Olha Nós temos ali Uma caldeira imensa A gente tem ali Uma fornalha poderosa E eu quero que você Acenda lá a caldeira Imagine você Entrando dentro Daquela fornalha Dar uma verificada Ver que está tudo em ordem A lenha está ali O combustível está ali E antes de você sair Você risca um fósforo E acende Você vai morrer queimado O que a palavra Está nos dizendo É isso Tem gente que começa A olhar e dizer assim A escuridão está grande Então vamos acender aqui Uma flecha Joga Vamos jogando Joga a flecha Porque onde a flecha cair Com o fogo Ela vai iluminar Então você quer enxergar Ela longe Joga a flecha lá Aí tem ali uma tocha Porque a flecha Incendiada é uma tocha Aí uma flecha ali Uma flecha lá Uma flecha lá Uma flecha lá Quando você viu Você fez um círculo De fogo à sua volta Imagine você Perdido numa floresta E você diz Eu não tenho Como sair daqui Porque a escuridão É total Eu não vejo Um palmo À frente dos meus olhos Mas eu vou acender Aqui um fogo E eu tenho aqui Umas varas De bambu E eu vou fazer Um arco E vou arremessar Esses bambus O mais longe Que eu puder Mas com um chumaço De fogo Na ponta Porque aí Eu vou criar Um círculo de fogo À minha volta Que assim Eu vejo Se estiver Se aproximando Alguma fera Ou eu vejo Se tem alguma trilha E você começa A se rodear Com o fogo Parece inteligente Não tem coisa Mais estúpida Essa pessoa Vai morrer queimada Porque ela foi Acendendo tantos fogos Que agora Ela não tem mais Por onde sair É o que nós Acabamos fazendo No momento de desespero Quantas pessoas Depois de terem Feito uma besteira Foram se cercando De várias outras Para poder esconder A besteira Que fizeram Pediram ajuda A quem não devia Fizeram o que não devia Venderam-se Como não deviam Se entregaram A todo tipo de erro Se menosprezaram Se deixaram Chantagear Para poder Resolver Uma situação De erro Que haviam cometido E quando Perceberam Estavam mais cercadas Do que antes O que a palavra De Deus nos diz Quando nós fazemos isso No sofrimento Morreremos Nunca faça isso Não faça isso Com você mesmo O Senhor Vai te iluminar Deus vai te conduzir E você vai saber Por onde sair Sem maiores danos Essa palavra O que ela quer dizer Para nós Quer dizer Que quando nós Nos sentimos Perdidos Que quando nós Nos sentimos Confusos A tentação É a gente Descobrir uma saída Sem confiar em Deus Sem buscar O nosso apoio Nele Você precisa Confiar em Deus Buscar em Deus O seu apoio E o conselho Que eu dou a você Eu primeiramente Dou a mim Quero dizer A mim mesmo Nesta manhã Márcio Você não pode Buscar saídas Na sua vida Sem confiar No Senhor Sem buscar Nele O seu apoio Sabe Buscar saídas Sem apoiar Sem Deus É acender Um fogo Que depois Vai nos queimar É isso Que acontece E a palavra Nos avisa Para nós Não fazermos Isso Não buscarmos Essas saídas Quando nós deveríamos Deixar que Ele Nos guie para fora Deixe Deus Guiar você Para fora Dessa situação De desespero Em vez de você Procurar Sair A qualquer custo Porque as vezes Você só vai se machucar Não se machuque Desnecessariamente Quando você tem Alguém Que sabe o caminho Pelo qual te tirar Dessa enrascada Por pior Que ela seja Quantas vezes Em situações Assim delicadas Nós procuramos A luz do mundo Nós procuramos O conselho De pessoas Despreparadas Ainda que sejam Nossas amigas Às vezes São amigos Mas são Despreparadas São inexperientes São pessoas Imaturas Vão oferecer O melhor Que tem Para você Mas o melhor Que essa pessoa Tem Não é o suficiente Para resolver O seu problema Quantas vezes Pessoas Afundaram E afundaram Bem profundamente Porque em situações Delicadas E difíceis Buscaram Os conselhos Da mentalidade Mundana Olha Eu me lembro De uma amiga Que no momento De oração Deus tinha dito A ela Que o marido Dela Voltaria Para casa Eles eram Apaixonados Se amavam E ela disse Meu marido Meu marido Sempre foi um homem Romântico Comigo Comigo Para casa Eu acreditando Que era um momento Nosso Íntimo Romântico Ele me disse Que ele estava Apaixonado Por uma outra Mulher E que ele já Não voltaria Mais para casa Comigo Choramos Nós juntos Mas ele Ele estava Irredutível E dali Ele foi Para casa Da amante E eu fui Para casa Com meu filho Sem o carro Porque ele levou Com as despesas Todas para mim Contando apenas Com uma pensão Quando ele estava Empregado Para poder me ajudar Na manutenção Passando todo Tipo de necessidade E não Um encontro Que eu estava Em São Paulo Ali no Largo Do Socorro Ela participando Deus deu a ela Uma palavra Foi uma palavra De ciência Naquele dia Que identificou Inclusive a idade dela E o filho dela Você Uma mulher De 30 anos Que tem um filho De 5 anos Cujo marido Foi embora De casa Há duas semanas Não tinha outra pessoa Com essas características Era só ela Só que ninguém Sabia O que ela estava Passando E Deus Lhe dizia Nessa palavra De ciência Fique em paz Porque o seu casamento Não acabará Seu marido Voltará Para casa Demorou 9 anos Para ele voltar Mas ela acreditou Nesta palavra E durante o tempo E durante o tempo Que ela foi colocando A fé Nesta palavra Durante esses 9 anos Eu a acompanhei E durante todo o tempo Que ela foi colocando A fé Nesta palavra Que ela tinha vontade De desistir De dar vazão A vida dela Mas esta palavra Dava ela uma firmeza Era a luz No fim do túnel Outras vozes Apareciam Para dizer Apareciam Para dizer Deixa Você está fazendo Papel de besta Você está sendo Uma idiota Ele está com outra Arruma outro Tem dois homens Apaixonados Por você Escolhe um dos dois Ou fica com os dois Essa é a mentalidade mundana Escolhe um dos dois Fica com ele Sem compromisso Escolhe os dois Fica com os dois Revesa entre um e outro São as luzes Das trevas As luzes Deste mundo O consolo Barato Pelo qual no futuro Você vai pagar Um preço Muito grande E sabe quem estava Dando esses conselhos Para ela? Amigos Amigas Mas porque Confiou em Deus Ela viu Que Deus Lhe assegurou Acontecer E no dia Que este homem Voltou para casa No dia dele voltar Ela tinha colocado Como condição Que a volta dele Deveria se dar Dentro de uma Santa Missa A igreja estava cheia Porque todos Ficaram sabendo E eu fui convidado E eu fui Eu estava lá E naquela noite Essa mulher Fez uma declaração Das mais belas Que eu ouvi E o marido Dela Fez um pedido De perdão Público Ele disse Eu só tenho A minha esposa Ainda Porque ela é Uma mulher De fé E porque Nós somos Pessoas cristãs E temos a igreja Porque se não fosse Pela igreja Nosso casamento Teria se desfeito Por minha culpa Eu sou o culpado Ele diz Então eu agradeço A Deus Porque se hoje Eu ainda tenho A minha família intacta É porque a igreja Ajudou a preservar A minha família E olhando para ela Diz assim Eu te peço perdão E quero dizer Aqui na frente Todas essas pessoas Que eu Eu não posso Retirar o sofrimento Que eu te causei Mas eu vou lutar Para eu te compensar Durante o resto Da minha vida E uma coisa Eu te asseguro Eu nunca mais Farei isso com você E ela pegou Depois o microfone E ela disse Quando meu marido Foi embora de casa Eu sofri muito Ele sempre havia sido Um homem bom Um bom marido Um bom pai E ele não deixou De ser bom Porque ele foi embora E ele continuou Sendo para mim Inclusive um bom amigo Nesses nove anos Mas se eu tivesse Que passar Por tudo Que eu passei Para receber O meu marido Como eu estou recebendo Agora De bom grado Eu aguentaria As traições Os anos separados E todo o sofrimento Que eu passei Olha o que ela disse Porque quando meu marido Foi embora de casa Ele saiu um homem bom Mas agora ele está voltando Um homem de Deus Isso faz toda a diferença E olhando para as mulheres Que estavam ali Ela repetiu Não basta que seja bom Não basta que seja bom Precisa ser de Deus Quero dizer a você Não basta Não basta que as saídas Sejam boas Precisam ser de Deus Não basta que essas pessoas Na sua vida Sejam boas Nós precisamos Levá-las Para Deus Nós procuramos Muitas vezes Gente As conclusões Da nossa própria razão E talvez até Sejamos tentados A aceitar Um recurso Um escape Uma alternativa Que de maneira alguma Viria de Deus Somos tentados Todos os dias Mas todos estes caminhos Mostram aqui a palavra De Deus para nós São fogos Acesos Por nós mesmos São luzinhas Fracas Que certamente Nos levarão A cair E Deus permite Que por nossas escolhas Porque nós temos Liberdade para escolher Deus permite Que nós andemos No meio desse fogo Mas no fim No fim das contas Serão apenas dores E podem nos levar Até mesmo a morte A melhor coisa Que nós podemos fazer É não buscar Sair de uma situação Difícil A não ser No tempo de Deus E da maneira de Deus Eu não quero Sair de nenhuma Situação difícil A não ser No tempo de Deus E da maneira de Deus Porque o tempo Em que passamos Por aflições Tem o propósito De nos ensinar Lições Que nós precisamos Muito Ou que em dia Nós iremos Precisar Esse tempo De sofrimento É um tempo De escola E escapar De um momento Que nos sacrifica Escapar desse momento Antes do tempo Pode impedir A obra da providência Na nossa vida Pode nos causar Uma perda maior No futuro Então simplesmente Entreguemos Entreguemos a Deus Todas as situações Que nos envolvem Nesta manhã Estejamos com o coração Disposto a suportar Qualquer prova Desde que tenhamos Conosco a presença De Deus Isso é o mais importante É melhor andar Andar no escuro Com Deus Do que no claro Sozinho É melhor andar no escuro Com Deus Ai meu Deus Obrigada por essa palavra Confie no nome do Senhor E ponha em Deus A sua esperança Confie no nome do Senhor E coloque em Deus A sua esperança E eu acho que todos nós Fomos atingidos Mas em cheio Por essa palavra Que alcança Todas as nossas realidades As mais duras Aqueles momentos De escuridão E a gente já está rezando Nós já vamos colocando Em Deus Essa esperança E se Algum amigo Alguma situação Foi aí Algumas palavras Foram roubando de você Essa esperança Foi te deixando desanimado Chegou a hora De retomar De retomar em Deus A confiança Ele é o nosso advogado Emmanuel Ai ai meu Deus do céu Que palavra maravilhosa Para nós É tão bom Quando a gente lê A palavra de Deus E ela por si Nem precisa muitas vezes Dar explicação Porque ela é muito forte Em nós Mas quando a gente ouve Uma palavra E uma explicação Como a do Márcio Realmente a gente Se encanta Pela palavra de Deus E acolhe ainda mais A voz de Deus Em nosso coração Queria que você Escutasse essa música Deixasse que ela Tocasse o teu coração Tocasse o teu coração Deus Tu és o meu aliado Confio em ti Plenamente Jamais serei derrotado Meu Deus Meu Deus Estás sempre ao meu lado Minha vida Entrego em tuas mãos Não sairei fracassado Não sairei fracassado Sim, eu temo o Senhor E escuto a sua voz Mesmo que eu caminhe Na escuridão Sem a luz que ilumine O meu caminho É no Senhor que eu confio É no Senhor É no Senhor que eu confio Minha esperança está em Deus Sim, eu temo o Senhor E escuto a sua voz E escuto a sua voz Mesmo que eu caminhe Na escuridão Sem a luz que ilumine O meu caminho É no Senhor que eu confio É no Senhor que eu confio Minha esperança está em Deus Nós confiamos em ti, Senhor Nessa manhã Nós queremos firmar mais uma vez A nossa aliança contigo Nós queremos declarar Que tu és o nosso aliado Que tu és o nosso advogado Que tu estás ao nosso lado Para nos defender Para nos proteger Para nos guiar Para nos iluminar E mesmo que andemos na escuridão Confiamos em ti, Senhor Porque a esperança A nossa esperança É o Senhor A nossa esperança É o Deus de Israel A nossa esperança És tu, Jesus Muito obrigado, Senhor Obrigada, Senhor Sim, eu temo o Senhor E escuto a sua voz Mesmo que eu caminhe Na escuridão Sem a luz que ilumine O meu caminho É no Senhor que eu confio É no Senhor que eu confio Minha esperança Minha esperança Está em Deus Obrigada, Senhor E eu fico com essa palavra Compareçamos juntos Porque é com o Senhor Que eu quero ir E você? Com Deus É melhor andar no escuro com Deus Do que no claro sozinho Exatamente Nós queremos ficar com o Senhor Vamos com Ele, Val Durante o dia de hoje Enfrentar todas as batalhas As situações Que nós vamos enfrentar Não sabemos o dia de hoje Uma certeza a gente tem Podemos contar com a presença do Senhor Eu quero essa presença Eu também Deus é mais Que as circunstâncias Que coisa boa Deus é mais e é maior Que qualquer circunstância Por mais adversa que seja Quero abraçar todo mundo Que rezou com a gente Obrigada, viu? Deus lhe pague Por estar juntinho conosco Obrigada pela compreensão Muitos ainda não estão entendendo A gente explica novamente Porque muitos dizendo Val, está com problema o sinal Minha tela está dividida Minha televisão está com problema Realmente nós tomamos a decisão De assim mesmo Estarmos no programa Porque sabemos que Deus quis E quer falar conosco Mas nós já estávamos Com esses problemas técnicos Devido a um raio Que caiu aqui na cidade De Cachora Paulista Ontem por volta das 18 horas Tá bom? E aí a Roberta Patrícia Ela diz assim Parabéns a essa bancada Que em meio às adversidades Mantém a evangelização E evangeliza com alegria e amor Tem que dar parabéns Para essa equipe, hein Val? Tem mesmo Os nossos cinegrafistas Arrasam Beijo Dando a vida E não só os meninos aqui Que eu também sei Que eles estavam sem comunicação Mas também Na suíter Na suíter Onde é o Master Os técnicos trabalhando Sem parar Para que a TV voltasse no ar Com as condições Então a gente está vendo aí Esse trabalho incansável Dessa equipe É tudo com muita luta Graças a Deus Aqui na Canção Nova E eu quero abraçar Porque a gente honra A doação de cada uma das pessoas A Sandra, por exemplo Ela diz assim Val, eu estava sem condições No mês de janeiro Para ajudar na campanha Daí eu falei assim Meu Deus, esse mês Eu não vou conseguir enviar A minha ajuda E ela disse Mas a Canção Nova Faz tanto bem a mim Tanto bem a tantas pessoas De alguma forma Eu quero colaborar E ela diz Lembrei que lá em casa Tinha umas latinhas No fundo de um quartinho Fui lá, vendi as latinhas E deu 20 reais E aí eu fiz então O meu pagamento Minha contribuição No boleto No mês de janeiro Porque eu amo vocês E eu tenho muito A agradecer Muito obrigada Viu Sandra Nós também queremos Agradecer muito a você E na sua pessoa Tantos e tantos Que não me diram Esforços Nem sacrifício Para ajudar A Canção Nova A alcançar os 100% No mês de janeiro Deus lhe pague E aí tem um testemunho Belíssimo também De uma pessoa Ela diz assim Bom dia a todos Da bancada Quero agradecer Pela evangelização Que aconteceu em minha vida E na vida da minha família Aqui está meu primeiro salário Que estou doando Para esta obra de Deus Faltam palavras Para descrever Como Deus mudou A minha vida E a vida da minha família Eu estava assistindo Um dia Ao Sorrindo para a Vida Quando Márcio falava De dar a Deus As primícias Que devemos dar tudo De primeiro A Deus Tudo isso Foi acompanhando O meu dia E também Veio o testemunho De uma mulher Que fez o que eu estou fazendo Que doou O primeiro salário dela Lembro que eu disse assim Nossa Se eu pudesse Eu também faria isso Mas eu vou ficar Mais uma vez Sem doar Porque eu não tenho Um emprego E daí Como Deus fala Em todos os programas Fui assistir o programa Do padre Adriano Zandoná E ele disse assim Não devemos ter receio De pedir a Deus Seja uma coisa simples Ou algo extraordinário Que esteja faltando Em nossa vida Senti sintonia Senti que Deus Estava falando comigo E eu falei Deus Pode ser simples Mas o que eu preciso É de um emprego Porque eu também Quero retribuir Tudo que o Senhor Tem feito na minha vida E eu comecei Gente A rezar E Deus foi me enchendo De fé Para mim foi um milagre Hoje eu estou Hoje eu estou Empregada E faço então A minha retribuição A Deus Não só pelo emprego Mas como disse São inúmeras E inúmeras graças Que recebo De Deus Através da Canção Nova Deus os abençoe A Mariane Um beijo pra você Mariane Muito Muito obrigada Por retribuir Com tanta generosidade Os bens Os favores de Deus Na sua vida Amém Amém Márcio Diga Você viu Você reparou Que a música O Emanuel fez agora Eu intuí Da palavra Eu vi Tá muito dentro Da palavra Eu falei Olha Acho que eles Andaram trabalhando Muito boa Olha gente O testemunho Que nós tivemos Foi um toque De Deus Pra orientar Todo esse programa De hoje Foi Escutamos esse Testemunho Junto com você Não sei se a Val Já tinha tido acesso A ele antes do programa Não Não né Não Inclusive depois Eu quero até ver Com os meninos Uma oportunidade De gravar Porque ele tem Muitos termos técnicos O Carlos escreveu Muito bem Testemunho Muito conciso Muito pronto Muito real E aí eu fiquei Também com medo Estava lendo Junto com vocês O testemunho Então pra não tropeçar Nas palavras Foi no início do programa No início do programa Que nós estamos falando Então numa oportunidade Eu quero ler ele Completo pra vocês Então você veja O testemunho Chegou pra Valdênia Junto Como chegou pra nós Como chegou pra você Nós o ouvimos juntos Ela praticamente Tomou conhecimento À medida que ia lendo Foi lendo E nós fomos vendo ali Como o Senhor Foi nos orientando Nesse programa Ele mesmo Quis nos falar De cura E eu abri aqui O livro do Padre Rufus Na página 21 Onde ele diz assim A oração Tem poder de cura E ele começa No primeiro parágrafo Dizendo assim Sempre que posso Consulto-me com os médicos Mas na maioria das vezes Estou tão ocupado Que mal tenho tempo De ir até eles E nós somos testemunhas Porque muitas vezes aqui A Canção Nova Tinha quase que obrigar O Padre Rufus A ir fazer o tratamento Porque a gente Queria ele conosco Mais tempo É claro Então estávamos Ajudando a cuidar Da saúde dele Mas ele sempre Trabalhando muito Cuidando das pessoas E ele continua dizendo assim Deus trabalha Tanto com os médicos Como também Com aqueles Que oram Pela cura Eu não sou médico Mas oro Para que as pessoas Sejam curadas E logo em seguida Vêm aqui Testemunhos Importantíssimos E ensinamentos Que nos levam A mergulhar Numa profunda Cura interior E nos abrem A graça de Deus Para que sejamos Também Alcançados Fisicamente Nas nossas Enfermidades Uma das coisas Mais preciosas Deste livro Eu tenho falado Aqui no programa São as orações Então olha Vou colocar ele aqui Em pezinho Como estava Para que a imagem Seja mostrada Para você É um livro Que vale a pena Nós termos Eu lhes trago Melhora e cura O título do livro É Eu lhes trago Melhora E cura Livro do nosso Querido E saudoso Padre Rufus Pereira Será uma benção Na sua vida Está à disposição De todos nós Pelo telefone 12-386-2600 Telefone da Canção Nova E também Pela nossa loja virtual Loja.cansaonova.com Márcio Aproveito para dizer também Que as camisetas Continuam com 30% De desconto Tá? Então até o dia 12 Desse mês Aproveitem Que tem algumas camisetas Com desconto Ô Márcio Nós estamos No finalzinho Do programa mesmo Mas a gente tem um recadinho Para falar para os sócios Primeiro eu quero mostrar O resultado de ontem Primeiro resultado do mês Primeiro graças a Deus Nós alcançamos 100% Quem não acompanhou O programa de ontem 100% Graças a Deus E hoje 3% De ontem para hoje Primeiro resultado Referente ao mês De fevereiro Fevereiro Nós crescemos Quase 3,5% Esse mês Vai ser um mês Mais curtinho Tá certo gente? Primeiro porque O mês de fevereiro Já é mais curto Segundo porque Nós temos o carnaval Embutido Nesse mês de fevereiro Nesse pacote E é claro Afeta aí A movimentação bancária Muitas pessoas aproveitam O feriado do carnaval Para poder viajar Outras recebem pessoas Na sua casa Então muda um pouquinho A configuração Nós vamos perder praticamente Da nossa administração Financeira 3 dias Pessoal Então eu queria Convidar você A ficar atento Não deixe de ajudar A Canção Nova Porque o mês É diferente Porque as contas Não são diferentes Para a Canção Nova O mês é mais curtinho Tem carnaval Aí no meio Mas as despesas Continuam as mesmas Então você vai se organizar Para uma saída Vai receber gente Na sua casa Já faz as suas contas Aí Você que já ajuda A Canção Nova Asegure Que esse mês Você estará presente Apoiando esta obra De evangelização Também Tá certo? E valeu Podemos contar com você? Com sim A gente não está ouvindo A sua resposta daqui Mas a gente já deduz Que sim Ah, povo lindo Que está aí do outro lado Que entende a evangelização Da Canção Nova Sabe da importância Valeu o programa, não? Valeu Valeu Deixa eu só contar uma novidade Desconto progressivo No Retiro Popular Minha gente Porque nós falamos aí Do carnaval Você viaja Recebe visitas E vai para os retiros Vem participar do retiro Aqui na Canção Nova Nos dias de carnaval Tem acampamento Vem louvar Mas a Paula já está segurando É o Retiro Popular Que começa logo após o carnaval Desconto progressivo Uma unidade 10% Paula Mas de duas A cinco unidades Você tem 15% De desconto E acima de cinco livros Você tem 20% De desconto Olha só que bacana Para as paróquias Para os movimentos Para os grupos Para os grupos de oração Bem lembrado Para a família Família Loja.cansaonova.com Aproveite o desconto aí Para você ter o retiro Para você se preparar bem Eu quero agradecer Sua presença Viu, Val? Obrigada, Paula Amanhã tem mais Valeu, Márcio Se Deus quiser Pensei que você não ia agradecer A minha apresentação Ah, não Mas é muito importante Né, Márcio? Valeu Muito obrigado a todos Que foram nos acompanhando De uma forma diferente Nesse dia Hoje pela televisão Meio dividido, né? Foi acompanhando a gente Passando pela tela Da sua televisão Você está encerrando o inteiro Obrigado pelo carinho Pois é, olha aí Tem que acreditar até o fim Até o fim Até lá a coisa conserta Até lá, é verdade Valeu, Emanuel Valeu, gente Um abraço pessoal De Aracaju Esse final de semana Eu e Roberto Tanuz Toda a comunidade Canção Nova de Aracaju Estaremos no encontro Fé e Milagres Lá em Aracaju Arthur, tem mais amanhã Tem mais amanhã Abraço pessoal de Aracaju Também, né? Tem meu pessoal Só terra, né? Um beijo pra todo mundo Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play